Dizer para todos vocês da região dos Baixões, que é com muito orgulho e com muita satisfação que digo que sou representante também da região dos Baixões. Fico muito empolgado em ver todas as escolas reunidas para desfilar nessa avenida do Baixão Grande. Porque conheço escola por escola dessa região. É por isso que digo, e não estou sincero a dizer, eu sou do Baixão Grande e nunca vou deixar de dar apoio à região dos Baixões. Quero dizer aqui para vocês que esse prefeito trabalha preparado com tanta força de vontade de representar a nossa cidade que estava no buraco. Representando a educação, cumpre o início de prefeito que sabe o que é trabalhar e sabe representar. Está aí a Fulano do Ambro que mudou o transporte escolar do nosso município. Está aí que até o Ambro tirou as caminhonetas, tirou os alunos da poeira, tirou os alunos da chuva. Está aí transportando todos os alunos, recuperando todas as estradas do município. Está aí também no nosso povo, é uma paixão grande. Uma grande escola que nós vamos inaugurar agora no dia 24 de setembro. Está aí a nossa praça que nós inauguramos. Está aí o nosso esportivo que vamos inaugurar também. Tem a inauguração também de um colégio nos bancos. Tem um colégio também para nos inaugurar na Vila Rosana Sarneio. É desse jeito que se fala, prefeito de todos, prefeito que tem compromisso com o povo. Que assume a responsabilidade do que foi cumprido em cima de Paulo nas eleições passadas. É dessa forma que se trabalha. E estamos aqui, sinceramente, dizer para vocês. Que vamos assumir o nosso compromisso é dessa forma. É trabalhando, é mostrando trabalho na cidade e na zona rural e em todo o interior. Quero deixar o meu abraço a todos os pais. Então, vamos lá.